Oi pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar cagando com o meu cabelo Legal! Uma salva de palmas Gente, aproveitando que meu cabelo está todo cagado, que passou o dia de eu lavar ele E ele ficou assim, então vamos aproveitar pra cagar ele mais, né? E gente, hoje... Ai Jesus! Hoje eu vou estar tirando toda a definição do meu cabelo Gente, eu quero muito ver como vai ficar O meu cabelo então eu vou gravar pra vocês Ele já está todo cagado, olha aqui Olha gente, como está Todo cagado, então eu vou tirar todos esses cachinhos No caso não tem cachinhos aqui Aqui, ó Eu vou tirar todos esses cachinhos, vai ficar sem cachinho nenhum Então vamos ver se eu vou virar uma leoa Então vamos começar, né gente? Mas antes de tudo, já deixa o seu like Inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Então eu vou pegar um laço, né? Pra me prender aqui Enquanto eu vou penteando embaixo Vai estragar meu cabelo? Vai, mas... Se estragar meu cabelo também, não sei o que vai acontecer, né? Mas é isso Vamos ver Olha o tamanho que ele está Olha a tarde Está todo cagado meu cabelo Ele está aqui, vamos ver Onde ele vai ficar Quando eu tirar toda a finalização dele Deixa o seu like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo E... É isso Se vocês quiserem mais Coloca aqui nos comentários Ideias de vídeo pra me estar gravando, tá bom? Então eu vou estar trazendo ideias de vídeo pra vocês Coisas que vocês querem saber que vocês não podem fazer Pode colocar aqui que eu vou ensinar também, tá? Eu estou muito na vibe de ajudar vocês com a rede social Então vamos começar Pra começar eu vou separar o meu cabelo Como se eu estivesse finalizando ele Eu viro até de lado pra vocês Deu tanto de nó Que tem um cabelo cacheado Depois vocês falam Cabelo liso também dá trabalho Não dá trabalho, gente Cabelo liso Talvez dê Eu não vou... Falar nada Mas tipo assim Se dá nó Cabelo liso Dá mais embaixo Cabelo cacheado Dá nó em todo Quanto é lugar Então... É isso, gente Tchau, eu vou fazer você Que eu vou ficar de lado E aí Eu vou... Nossa, minha mãe Nossa, vai me atrapalhar Nossa Eu ia te pedir no vídeo com você, mãe Continuando Eu estou a cada vez Passo em passo Então... Desculpem Vamos lá Olha o tanto de nó Que tem no meu cabelo Não dá pra ver Porque eu tenho muito cabelo Então Acho que não vai dar muito pra ver Olha, olha, olha Ai, eu já fiz esse cabelo Olha isso Olha isso Olha isso Realidade de uma cacheada, tá? Acho que várias cacheadas devem estar se identificando aqui. Ah! Olha aqui! Tá vendo esse nó? Olha! Agora vamos lá. Eu vou separar aqui no cabelo. No meio. Por isso que eu falo que nunca pode se pitear o cabelo seco. Cabelo cacheado, no caso. Eu vou abaixar vocês aqui. Para vocês verem. Nossa, nem nos embaixo dá para ver o resto do meu cabelo. Vai estragar meu cabelo todo. Dó. Ai. Gente, olha como meu cabelo ficou. Eu acho que vocês não estão preparado para ver. Primeiro eu vou mostrar uma foto minha. Como é o meu cabelo cacheado normal. E agora, como ele ficou sem definição. Um, dois, três. Olha isso. Não dá para vocês verem. Olha. Olha esse cabelo, gente. Que maravilhoso. Eu amo cabelo assim. Mano. Olha. Gente. Vou tirar várias fotos e daqui a pouco eu vou mostrar para minha mãe, tá? Que minha mãe está atendendo agora. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês, gente. Está muito legal. No caso, eu já mostrei, né? Só que no caso, eu vou mostrar para minha mãe. Olha. Vou tentar colocar vocês aqui. Só ignora a bagunça. Olha. Olha. Cabelo, Brasil. Está muito legal esse cabelo. Gostei. Gente. Aqui na minha raiz. Eu tentei pitear muito. Só que não saiu o cacho. Porque aqui na raiz, né? O cabelo está nascendo. Então, o cabelo está novo e tal. E aqui já está com... Aqui tem umas pontas que estão com química no meu cabelo. O que eu fiz é progressivo. Para quem não sabe, eu tinha progressivo. Então, aqui tem um pouquinho de química. Mas o resto... Mano. Dá muito calor. Cabelo assim. Assim. Cabelo assim dá mais calor que cabelo normal. Tipo... Daqui a pouco eu mostro para minha mãe. Mostro a reação dela. Você mandou para a Ana? Não tem. Olha que lindo. Meu cara que mandou para a sua vó. Não, ela está dormindo em sua forma. Ela disse que não dorme. Ela só ficou fechada. Eu saí assim agora. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Estou falando rápido porque estou sem armazenamento. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus cada um de vocês. Tchau.